Oi pessoal, nessa aula, dando continuidade aqui a nossa disciplina de análise computacional de imagens, nós vamos apenas comparar algumas metodologias que envolvem redes minerais convolucionais. Nós demos um destaque muito grande para o MASC-RCNN, mas existem vários outros algoritmos, várias outras metodologias muito interessantes. Nosso objetivo não é nem aprofundar em cada uma dessas metodologias, falar o que elas têm de diferente, a sua similaridade, mas é só para a gente ter uma visão geral sobre todas as metodologias, ou, na verdade, sobre as principais metodologias que a gente tem à disposição, ok? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, sempre, sempre a gente está postando muitos vídeos legais sobre esse assunto de visão computacional, redes neurais e também sobre análise estatística, ok? Então vamos começar. Então, pessoal, para começar aqui a nossa conversa, vamos verificar aqui alguns links, alguns sites, alguns arquivos, todos eles estão aqui na descrição do vídeo, a partir do qual nós conseguimos ver aqui algumas estruturas de redes neurais convolucionais. Então, iniciando aqui por esse site, a gente vê aqui 10 arquiteturas, são as 10 principais, as 10 mais famosas, vamos dizer assim, embora a gente tenha muito mais do que isso. Então, começando aqui, a gente tem a Lenet 5, né? Antes de 2000, próximo ali a 1999, depois a gente teve um tempo onde não teve muito desenvolvimento de metodologias relevantes, até chegar no AlexNet em 2012. E a partir daí, nós tivemos várias outras metodologias aqui associadas à visão computacional, ok? Então, existe aqui vários esqueminhas, várias arquiteturas, que nós vamos só verificar aqui abaixo, de forma bastante superficial, como elas são. Então, aqui a gente tem uma tabelinha, daqui a pouquinho nós vamos voltar aqui nessa tabela, beleza? E descendo mais, vocês dão uma lida, aqui é um site que reuniu aí um material muito interessante, né? Ele colocou aqui, em ordem de publicação, 10 modelos bem famosos, bastante utilizados, existem outros, existem alguns bem modernos também, né? Como alguns do Google, por exemplo. Mas o que acontece? Existem aqui algumas legendas, né? Para a gente entender para que serve cada uma das cores, o que seria cada uma dessas letrinhas, o T, o R, o B, o S, ok? E isso, né, faz com que seja necessário vocês lerem, né? E com bastante atenção, a fim de entender o que é que, de fato, a gente tem de diferente em cada uma dessas arquiteturas, ok? Se vocês não tiverem um conhecimento, tiver pouco conhecimento nesse momento, sobre essas diferentes configurações, eu recomendo vocês a assistir algumas aulas do Dalsimar Casanova, eu já até recomendei isso em outras aulas. Tem aqui essa aula L12, L13, parte 1, parte 2, parte 3, onde ele dá para a gente bastante condição, né, de entender essas diferentes arquiteturas, ok? Somando tudo, tem algo aqui próximo de 4 horas, mas seriam 4 horas muito bem investidas. Mas voltando aqui, né, a gente tem, então, esse modelo do Lenet 5, que é de 1998, onde ele tem aqui um número de 60 mil parâmetros, né? O que seria esses 60 mil parâmetros? São um número de pesos sinápticos que nós temos aqui nessas várias camadas, sejam elas convorcionais ou camadas full connect, né? Mas é o peso de parâmetros que precisam ser ajustados no nosso modelo, né, para fazer com que nós consigamos, então, ter as nossas classificações, né? A nossa detecção dos objetos, em alguns casos também a segmentação. Então, nós temos esse modelo aqui com 60 mil parâmetros, né? Depois tem o AlexNet, né, que em 2012, que trouxe aí resultados bem melhor, né, do que o que nós tivemos aqui em 1998. Aqui tem a estrutura das redes neurais evolucionais, né, como que elas funcionam, vale a pena vocês olharem com bastante atenção. E aqui, pessoal, eles dão para vocês alguns locais onde vocês conseguem acessar, né, o artigo referente a cada uma dessas publicações. Então, nós temos aqui esse modelo com 60 milhões de parâmetros, né? Então, vocês conseguem ver que é uma rede bem pesada, né, bem hiperparametrizada. Temos aqui um modelo bem famoso também, que é o VGG16, aqui de 2014. Esse modelo, ele se destaca, né, pelo número aqui de parâmetros, 188 milhões de parâmetros, né? Isso é muita coisa. O que é que isso acontece, né? O que é que seria isso? Cada camada, a gente pode interpretar como sendo uma matriz, a gente já falou sobre isso, e dentro de cada uma matriz a gente tem vários valores, que seriam os nossos pesos sinápticos, né? E são justamente esses pesos sinápticos que constituem aí esses 138 milhões de parâmetros. E tendo cada uma desses valores, né, cada uma dessas matrizes, vários valores, né, esses 138 milhões de valores, nós conseguimos chegar num objeto, então, que tem algo próximo de 500 megabytes, né? Então, imagina, a cada época de treinamento, a gente está gerando, né, 500 megabytes, quase meio giga, né, de memória que a gente está gastando aí no nosso computador. E aí dá para vocês imaginar, né, o tempo de processamento de cada época de treinamento, que é muito grande, né? O tempo gasto para fazer a predição em cada uma das imagens, que é muito grande. E, consequentemente, o poder computacional que a gente precisa ter, né, para a gente conseguir trabalhar com redes de tão grande complexidade. Mas existem vários outros modelos aqui, como o SEPT1 2014, onde nós temos aqui apenas 5 milhões de parâmetros, né, já diminuiu bastante em relação ao anterior. E cada uma dessas metodologias são utilizadas algumas arquiteturas, alguns macetinhos, né, que fazem com que a gente consiga ganhar eficiência, ter um número de parâmetros menor, né, e conseguir, né, utilizar essas redes neurais em um tempo bem mais rápido. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente tem esse SEPT1 versão 3 de 2015, a gente consegue ver que tem algumas estruturas aqui, né, bem diferentes. No que a gente vai olhando aqui, a gente tem o ResNet 50, né, que é bem interessante de utilizar. A gente utilizou o ResNet 50, ou então o ResNet 101, enquanto a gente utilizou aquele exemplo lá do Máscara e CNN, ok? Essa rede, né, ela possui aqui 26 milhões de parâmetros. Temos aqui também o SEPT1 2016 com 23 milhões de parâmetros. E aí a gente tem várias estruturas que a gente pode utilizar, várias arquiteturas de rede, né. Tem esse ResNet aqui versão 2, né, onde nós temos aqui 56 milhões de parâmetros. E o que que acontece? Depois vocês dão uma olhadinha aqui nessas várias configurações, né, nessas várias arquiteturas, na verdade, de redes que a gente tem. Assista essas aulas aqui do Dalsimar, para vocês entenderem direitinho, né, caso vocês queiram se aprofundar no que realmente se diferencia uma arquitetura dessa da outra, o que seria cada uma dessas cores, né, vocês vão conseguir aprender isso lá. Mas continuando aqui, veja só. Nós temos aqui, né, nesse gráfico, é um local onde a gente consegue fazer a comparação, então, dessas várias arquiteturas de rede. Por exemplo, o VGG, né, a gente consegue ver que ela tem esse diâmetro que está associado com números de parâmetros, né. Então a gente tem um tamanho de rede muito maior, né. Essas redes são muito mais pesadas, exige um esforço computacional muito maior. E, consequentemente, um tempo que a gente precisa de operação, né, para fazer um determinado processamento, seja o treinamento, então, até mesmo a análise de uma determinada imagem, é um tempo muito grande, né. E a gente vê que isso não traz ganhos, assim, tão relevantes em acurácia, né. A gente tem que ter uma acurácia próxima aqui de 70%. Ao passo que a gente consegue ver aqui outras arquiteturas de tamanho bem menor que possibilita acurácias bem maior, né. E por ser uma rede mais leve, mais simples, menos complexa, a gente tem um menor tempo aqui de necessário para o treinamento da rede. Então aqui a gente consegue ver, né, várias redes, algumas daquelas que a gente viu no site anterior, né, algumas aqui do Google, por exemplo, onde a gente consegue, então, ter essas avaliações aqui, né, da precisão, melhor, da acurácia e do tempo necessário aqui de operação. Nessa, o que acontece? A gente tem várias metodologias, tem o FAST-RCNN, tem o SSD, tem o MASC-RCNN, né, e a gente consegue utilizar essas arquiteturas aqui, nessas metodologias, né, algumas dessas arquiteturas a gente consegue utilizar. E o que a gente consegue ver? Nós conseguimos ver, né, nesse trabalho aqui, vocês têm o link, né, dessa publicação, vocês vão achar na descrição do vídeo, mas o que acontece é que nós temos aqui, pessoal, a acurácia, né, aqui no nosso eixo Y, e aqui no eixo X a gente tem diferentes metodologias, né, nós temos aqui o FAST-RCNN, o RFCN, o SSD, utilizando cada uma dessas diferentes estruturas, né, diferentes arquiteturas, na verdade, redes neurais revolucionais, onde a gente consegue ver um sucesso muito grande, né, principalmente aqui do ResNet 101, onde a gente tem aqui, ó, valores de acurácia média, né, para o FAST-RCNN, um dos maiores que a gente tem aqui, né, para o RCNN, quando a gente olha, foi uma das maiores também, e do SSD, da mesma forma, né, então a gente teve um resultado bem legal aqui para o ResNet 101, e para esse SEPT-RESNet versão 2, né, então são arquiteturas de rede que possibilita para a gente fazer aqui as nossas classificações de forma bastante acuradas, e como a gente viu, né, ele tem um número um pouquinho menor de parâmetros, né, que faz com que a gente consiga processar aí essas nossas, as análises de uma forma bem mais rápida. Se nós formos olhar aqui, existem algumas metodologias bem recentes, como o IOLACT. Essa metodologia aqui, a do IOLACT, é de 2019, né, e ele foi desenvolvido tendo como objetivo a análise em tempo real. Porque quando a gente está trabalhando com vídeo, né, um vídeo geralmente tem 24 frames por segundo, ou 33 frames por segundo, né, dependendo da câmera, consegue até ter mais frames por segundo. E se for para a gente avaliar tudo isso, né, essas várias imagens por segundo em um tempo muito curto, algumas metodologias não possibilitam isso, né, e pensando nisso, o IOLACT foi criado. E aqui a gente consegue ver algumas coisas bem legais, né. Inicialmente, nós temos aqui, então, esse MESC MAPS, que seria a nossa acurácia na hora de fazer a nossa predição, né. É muito importante a gente destacar que tal como a MESC RCNN, nós temos esse IOLACT que ele também possibilita a gente criar uma máscara em torno do nosso objeto de interesse, né, ou seja, fazer a segmentação. Uma vez que existe algumas outras metodologias, como o IOLACT, por exemplo, é que a gente só tem um balde box em torno do nosso objeto, né, mas a gente já discutiu que muitas vezes a gente ter uma máscara em torno do nosso objeto, né, ou seja, a gente fazer essa segmentação pode nos dar informações adicionais muito importantes, né, onde a gente consegue fazer associações aí, por exemplo, com a altura, diâmetro, peso e por aí vai. Mas, então, nós temos esse IOLACT onde nós conseguimos ver aqui algumas coisas bem interessantes, né. Se nós formos ver, a metodologia que possibilita a gente trabalhar com o maior número de frames por segundo, né, que seria esse símbolozinho aqui, seria o nosso IOLACT e IOLACT mais mais, né, que seria IOLACT mais rápido do que essa metodologia anterior. Então, com ela, a gente consegue trabalhar em tempo real, né, ela é uma metodologia que nos possibilita trabalhar com uma velocidade muito maior. Mas, se a gente for olhar, a gente perde bastante aqui em acurácia, né. Então, se a gente quer trabalhar em tempo real, a gente precisa realmente trabalhar com vídeos, né, realmente, às vezes, o IOLACT pode até ser um pouquinho mais interessante para ele ser mais rápido. Mas, se nós não precisamos, né, trabalhar com imagens em tempo real, né, ou então a gente pode trabalhar, por exemplo, com 10 frames por segundo, 5 frames por segundo, para a gente tomar as nossas decisões, às vezes é melhor a gente trabalhar com algumas outras técnicas que dão uma acurácia melhor. como o caso aqui da máscara RCNN, né, que é o que a gente vê aqui simbolizado com essa estrelinha, ou então esse MS RCNN, que seria, né, esse pentágono que tem aqui. Então, é muito importante a gente levar isso em consideração na hora da gente selecionar qual metodologia que a gente vai trabalhar. De forma geral, quando a gente está trabalhando com dados, né, associados aí a ciências agrárias, a gente tem uma imagem e essa imagem a gente não precisa ter, né, uma avaliação em tempo real, né, então às vezes a gente pode pegar a metodologia de uma acurácia maior. Por outro lado, se eu estou trabalhando com um drone, né, ou estou trabalhando aí com um sistema de direção automática, aí, seja para um carro, né, ou para alguma outra coisa qualquer que precisa de dados em tempo real, aí talvez o IOLACT seja bem melhor para a gente trabalhar. Mas continuando aqui, pessoal, a gente conseguiu ver, então, né, que existem metodologias que são muito rápidas, mas a gente tem uma perda aqui de acurácia e tem metodologias que requer um pouquinho mais de tempo com o Basca-Scnn, mas nos dá uma acurácia bem maior. Nesse outro slide aqui a gente vê algumas coisas bem interessantes também, né, nós conseguimos ver aqui algumas metodologias diferentes, né, como Fastrcnn, como RFCNN, como SSD, né, aqui simbolizados pelo círculo, pelo quadrado, né, e pelo orelse losango, e tem aqui as diferentes cores que seriam aquelas arquiteturas das redes neurais convolucionais, né, ou melhor, arquitetura das camadas convolucionais, que a gente pode chamar aqui como um extrator de características. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o VGG, né, onde a gente consegue ver aqui uma acurácia não muito alta, né, um tempo de processamento aqui consideravelmente alto, e a gente consegue ver também aqui nessa parte de cima o nosso Inceptio ResNet V2, né, bem representado aqui em cima o nosso ResNet 101, que nós utilizamos lá no nosso treinamento da Máscara e CNN, né, com valores aqui também nessa parte de cima demonstrando uma acurácia maior. Então, pessoal, nós conseguimos ver que existem diferentes arquiteturas de rede que a gente pode trabalhar, ok? O ResNet 50, o ResNet 101 são arquiteturas bem famosas para a gente trabalhar aí, principalmente com Máscara e CNN, mas a gente pode ter outras arquiteturas aqui bem interessantes também. E voltando aqui, né, nesse site, a gente falou que a gente iria comentar, nós temos aqui, então, essa primeira tabela onde nós conseguimos ver o peso que é alocado na memória do nosso computador dos pesos sinápticos, né, de cada uma dessas arquiteturas, meio giga, né, utilizada aqui se a gente for utilizar esse VGG16, daqui então, né, ela depende de um tempo muito grande para fazer o nosso treinamento e também para a gente conseguir fazer as nossas classificações das nossas imagens, né, utilizando uma rede já treinada, e a gente vê que a gente não tem, né, uma acurácia muito alta, ao passo que a gente tem estruturas, né, arquiteturas bem mais simples, com um número bem menor de parâmetros, como é o caso aqui do ResNet 50, né, que nos possibilita uma acurácia relativamente alta, ok? e um peso consideravelmente menor. E outras arquiteturas aqui bem mais interessantes em termos de acurácia, como o Exception, né, ResNet V2, mas que talvez seja um pouquinho mais lenta, dependendo aqui do, em função do peso, né, que ela ocupa na memória do computador em função do seu número de parâmetros, né, que no caso seriam 55 milhões de parâmetros, mas isso já dá pra gente uma noção sobre as diferentes metodologias que a gente tem à disposição, né, tanto quanto o que que elas podem nos retornar, né, o Máscara SNN e o Lácte, e o Lácte mais mais, dá pra gente tanto o Baldbox como a nossa segmentação, né, que seria a Máscara em torno do nosso objeto, e várias outras metodologias, como o YOLO, por exemplo, não nos dá essa Máscara, dá apenas a nossa caixa delimitadora, ok? E é isso, pessoal, é só pra gente ter uma noção sobre as diferentes metodologias aí que a gente tem à disposição, vocês vão conseguir achar muitas informações sobre cada uma dessas arquiteturas nesse material aqui, vale muito a pena vocês descer na descrição do vídeo, fazer uma leitura sobre cada uma dessas metodologias, a grande maioria delas os hospedam, indicam, né, um link lá do GitHub, onde a gente consegue entrar e baixar todo o algoritmo necessário, né, pra gente trabalhar com cada uma dessas redes, cada uma dessas arquiteturas, pesos pré-treinados, né, pra gente ganhar tempo aí no treinamento das nossas redes, então, pessoal, é isso, né, isso daqui é só pra gente ter uma visão geral das várias metodologias, das várias arquiteturas que a gente tem disponível, mais pra frente a gente vai postar algumas aulas, né, detalhando um pouquinho mais uma determinada coisa ou outra, mas é isso aí, pessoal, pra quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva e vai acompanhando as próximas aulas que a gente vai continuar apresentando coisas bem legais, ok? Até a próxima aula! Tchau! Tchau!